Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de história, nós, como já encerramos nossa postila, hoje a Tia vai trazer um conteúdo um pouquinho diferente para vocês, né? Além da postila e que vai acrescentar, né? Aquilo que a gente já tem estudado e que vai servir para o estudo de vocês também, tanto da agora e para a frente, quanto para as séries que virão. Nós vamos aprender hoje a calcular os séculos. Como que a gente sabe, por exemplo, se o ano 1620, a qual século pertence esse ano? Então, hoje a gente vai aprender como que a gente faz esse cálculo. Tem um cálculozinho que a gente faz, que a gente consegue descobrir a qual ano, a qual século, perdão, pertence um determinado ano, tá bom? Então, pega para a tia essa folhinha que a tia enviou para vocês, ó, que tem o texto aqui, identificando um século. Vamos lá? A tia vai ler com vocês. Então, vocês vão pegar, são duas folhinhas, né? A primeira folha é a explicação, a segunda tem o restante da explicação e algumas atividades, tá bom? A tia vai ler e vai explicar para vocês. Vamos lá. Identificando um século. O objetivo dessa atividade é ensinar a identificar o século a que um determinado ano pertence. Para isso, vamos utilizar algumas regrinhas para se encontrar o ano inicial e o ano final do século, né? E o século. Cabe destacar que damos maior ênfase ao século porque é a medida de tempo que mais aparece nos textos de história, mas o raciocínio para décadas e milênios também é semelhante, tá? Como fazemos para descobrir a que século pertence um ano? Regra número 1. Se o ano termina em 0, 0, basta cortar os dois 0s e tem-se o século que você quer saber. Depois, basta escrever o número em algarismos romanos. Então, aqui tem um exemplo, né? O ano 1500. Se você cortar os dois 0s, vai sobrar o 15, né? Então, significa que o ano 1500 pertence ao século XV, que é o XV, né? Porque os séculos são registrados em numerais romanos, né? Mas, por exemplo, no exemplo que a tia deu para vocês anteriormente falando, do ano 1620. 1620 é terminado em um 0 apenas. Dá para cortar, tia? Não. Aí a gente vai usar a regra número 2. Nós só podemos cortar os dois números aqui e pegar os dois primeiros para descobrir o século quando for terminados os dois últimos números em 0, 0, tá? Por exemplo, se fosse o ano 100 aqui, por exemplo. Se fosse o ano 100, a gente poderia recortar os dois 0s e ficaria 1, que tem a ver com o século 1, então. O ano 100 faz parte do século 1, tá bom? Só que o ano 1620 vai fazer parte da regra número 2. Vamos ver como que é a regra número 2? Vamos lá, então. Regra número 2. Se o ano não termina em 0, 0, porque ele só terminou em 1, 0 aqui, então ele terminou em 20. Então, não é em 0, 0, né? Que é o caso da regra número 2 aqui. Cortamos os dois últimos algarismos. Então, agora a gente vai cortar. Só que nós não vamos somente cortar. A gente vai cortar e no lugar a gente vai somar mais 1, tá? Vai ficar 17, tá bom? Ao número que resta. Depois escrevemos os algarismos em números romanos, né? Então, o ano 1620 corresponde ao século 17, que é escrito XVII, né? Então, é assim que a gente identifica, tá bom? Então, fácil de identificar, né? O ano, por exemplo, 1901. Né? 1901. Ele termina em 0, 0? Não. Então, eu não posso simplesmente só cortar. Ele termina em 0, 1. Então, eu vou recortar os dois últimos e somar com mais 1. Vai ser sempre mais 1, tia? Sim. Sempre mais 1, tá? Independente se, por exemplo, se for 1999. Você vai recortar o 99 e somar com mais 1, né? Então, tanto o ano 1901 vai fazer parte do século XX, bem como o ano 1999 vai fazer parte do século XX. E o ano 2000, tia Adri? O ano 2000 é terminado em 0, 0. Então, eu vou apenas recortar. Vai ficar século XX, tá bom? Então, o que nós descobrimos? Que o século XX começa no ano 1901 e termina no ano 2000, tá bom? Então, agora nós vamos para a próxima página para a gente entender melhor isso. Vamos lá? Ah, perdão. Tem um restinho aqui ainda, né? Algarismos romanos. Os números romanos foram, durante muito tempo, a principal forma de representação numérica na Europa. Os números eram representados a partir de letras do próprio alfabeto dos romanos. Esse sistema numérico associava uma letra a uma quantidade fixa, de acordo com a tabela a seguir, né? Então, aqui. Ai, mas como que eu vou saber qual século que é? Qual numeral é esse? Então, olha só, a tia já deixou para vocês aqui para facilitar e para vocês aprenderem um pouco mais sobre esses numerais romanos. O 1 é a letra I maiúscula, né? O número 2 são dois I's maiúsculas. O maiúsculas, perdão. O número 3 são três I's maiúsculas. Só que o máximo que se repete o numeral romano é três vezes. Vocês vão observar que ele só se repete três vezes. Por exemplo, I, 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 I. Pronto. Não tem como você colocar I, 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 I para fazer o 4, né? Porque senão ficaria infinito. Então, quando chega no 4, a lógica vai ser o seguinte. 5 menos 1. Por que o V não vale 5? E o I não vale 1? Então, o 1 aqui menos o 5 vai ser igual ao 4, né? Se você tiver 5, tirar 1, vai ficar 4. Então, IV é 4, tá bom? Por que que não é V, I, Tia? Porque o VI vai ser 5 mais 1. Você imagina que tem um sinalzinho de mais aqui no meio, tá? Depois, quando o I tiver depois, significa que ele está somando, tá bom? Então, aqui vai ser o 4, aqui o 5, depois VI, 6. Aí, de novo, VI, 7, VI, 8 e o 9 é a mesma lógica, né? 10 menos 1 é 9. Então, IX é 9, X é 10 e o 11. X, I vai ser 11, X, I, I vai ser 12, X, I, I, I vai ser 13. E o 14, X, I, V, tá bom? E assim, sucessivamente, tá bom, galera? Depois, o 20 vai ser o XX, né? E o 30 vai ser XXX. Nossa, o X da time ficou bonito não, né? Aqui não. Mas vai ser XXX, né? O 30. O 40. Aí, o 40 vai ser XL. Porque olha aqui o 50. O 50 não é o L. Então, vai ser 10 menos 50. E assim, sucessivamente, assim como o 60 vai ser XL, ou, perdão, vai ser LX, né? Vai ser o contrário. O 60 vai ser... Ui, não ficou bonito, não. Pera aí. O 60 vai ser o L, que é o 50, mais o X, que é o 10, né? O 70 vai ser L, X, X, X. E o 80 vai ser L, X, 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 né? Que é 50 mais 30. E o 100 vai ser X, C. Por quê? 100 menos 10, que dá 90, tá bom? E assim, sucessivamente. E segue essa lógica, né? Para todos os outros anos, tá bom? Para todas as outras representações. Não é muito difícil, né? Desde que a gente decore, né? O que cada letrinha significa, né? Quanto ela vale, fica muito fácil de identificar. Então, agora nós vamos para a segunda folha. Sabendo que um século equivale a 100 anos, e utilizando as regras apresentadas no tópico anterior, temos o século 1, que vai do ano 0 ao ano 100. O século 2, que vai do ano 101 ao ano 200. Na verdade, né? Do ano 1 aqui, né, pessoal? Ano 1 ao ano 100. Não existe ano 0, né? Ano 1, ano 1 ao ano 100. Século 2, ano 101 ao ano 200. Século 3, ano 201 ao ano 300. Século 4, ano 301 ao ano 400. Século 5, 401 ao ano 500. E assim, sucessivamente, né? Todos os anos posteriores aí. Precisamos prestar atenção, pois os algarismos romanos obedecem ao padrão. As letras são escritas uma ao lado da outra. Quando temos uma letra maior, seguida de uma menor, somamos os valores. Observe. Eu expliquei na página anterior, né? Por exemplo, se for VI, é como se fosse 5 mais 1, que é igual a 6, né? X e I é 10 mais 2, que é igual a 12. L e V, 50, mais 5, né? 55. C, C, L, quer dizer, 100 mais 100, 200, mais 50, 250. M, C, C, X, I. M é 1.000, C, C, né? Vai ser 200, então 1.200, mais 10, mais 10, mais 1, né? 1.211. E assim, sucessivamente, né? D, X, X, 500, né? 500 mais 20, né? X, X é 20, 520. M, D, C, L, 1.500, é 1.400, 1.600, perdão. Porque o D vale 500 e o C vale 100, né? Com mais 100, 1.650 e assim, sucessivamente, tá? Quando temos uma letra menor seguida de uma maior, subtraímos da maior pelo valor da menor, que é o caso do 4, né? O IV significa, né? Que é o 5 menos o 1, que é igual a 4. O IX, 10 menos 1 e assim, sucessivamente, tá? Então, acho que deu pra vocês entenderem aí essa questão, né? Então, aí tem os exemplos, né? Aí tá mostrando aí. O IV é igual a 5 menos 1, que é igual a 4. IX, 10 menos 1, que é igual a 9. XL, 50 menos 10, igual a 40. X, C, 100 menos 10, que é igual a 90. CM, 100 menos, é, perdão, 1.000 menos 100, que é igual a 900, tá? Agora, tem alguns exercícios de fixação. Onde vocês irão no número 1 escrever os séculos, né? Usando os algarismos romanos. Então, primeiro, você precisa identificar. Por exemplo, o ano 2009. Você vai pegar os dois últimos aqui. É terminado em 0, 0? Não. Então, você vai cortar e somar mais 1. 20 mais 1, 21. Como que é o algarismo romano do 21? 10, com mais 10 e 1, 21. Beleza? E assim sucessivamente. 726. É terminado em 0, 0? Não. Então, a gente corta, soma, mais 1. 7, com mais 1, igual a 8. Como que escreve? 8, V, que é o 5, com mais 1, 6, 7, 8. V, I, I, I. Muito bem. 2.101. A gente vai recortar. É terminado em 0, 0? Não. Então, somar mais 1, né? Vai ser 21. O 21, a gente já fez anteriormente. É esse aqui, né? Vocês vão fazer ele aqui de novo. 1.888. Mesma coisa. Recortou. Não é terminado em 0, 0. Soma mais 1. E vai ser igual a 19, né? 18, com mais 1, 19. Como que eu faço com 19, Tiadri? X, que é o 10 e o 9. O 9 é o I, X, né? X e X, 19. Século XV, é terminado em 0, 0? Sim. Então, é 15. É o século XV. Como que faz? X, V. Então, essa já ficou até a correção pra vocês aí, né? Só colocar o 21 aqui de novo, né? Que eu só falei que ele era igual ao outro lá, mas eu escrevi ele aqui. Então, vai ser X, X, I. Tá bom? Então, vai ficar assim o número 1. O 2, vocês vão completar com algarismos romanos as datas em que surgiram os seguintes eventos. Então, é as datas aqui. Aqui não é o século que é pra você colocar. Quando você coloca o ano. 1.296. Qual que é o ano que faz o 1.000? É o N, não é? 200. C e o C. 90. Como que faz o 90? X, C. E o 6? V, I. Então, vai ser assim, ó. O ano 1.296. Tá bom? Depois, 1.596. 1.500 é o D, não é isso? M, D. 90 é o X e o C. E o 6? De novo, né? Agora, 1.777. 1.700. Aí, a gente vai fazer o 500 mais 200 pra dar 700, não é isso? 1.700, ó. 1.500 mais 100 é 600, com mais 100 é 700. E 70. L, que é o 50. X com mais X, que é 20, vai dar 70. E 7 V e I, né? Bem grandão, né, pessoal? Dinamite, 1.867. Então, de novo, 1.800. Ó, o D, C, 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 pra dar o 800, 60. L, X e o 7. V e I, muito bem. 1.970. 1.900. C, M, porque é 1.000 menos 100, pra fazer 900. E 70. L, X, X, né? Agora, o ano em que começa e o ano que terminaram os séculos indicados abaixo. Perdão. 1.000, é... Perdão. Século 17. Século 17, ele vai começar no ano 1.700, né? Perdão, ele vai terminar, né? Peraí. Fiz errado aqui com vocês, galerinha. Ele vai terminar no ano 1.700, né? Ele vai começar... Deixa eu procurar aqui a parte de desenhar aqui. Ele vai começar no ano 1.601, porque 16 com mais 1 vai dar 17. Ele vai começar no ano 1.601 e vai até o ano 1.700, tá bom? Século 17. Século 9, o século 9 vai ser o mesmo processo, né? Ele vai começar no ano 801, porque se a gente pegar o 0,8 com mais 1, vai dar 9, né? Ele vai do ano 801 ao ano 900. Século 11, vai começar no ano 1001, porque 10 com mais 1 vai dar 11. E vai até o ano 1.100, tá? 1.100. Século 21, ele vai começar no ano 1.100, não, perdão, gente. Vai começar no ano 2001, que é o século que nós estamos vivendo, né? 2001. E vai durar até o ano 2.100. Será que nós vamos estar vivos até lá, galerinha? Vocês, provavelmente, né? Eu, já não, né? Então, vai do ano 2001 ao ano 2007, tá bom? Então, essa já ficou aqui a correção pra vocês, tá bom? Do ano em que começa e que termina cada um dos séculos, tá bom, pessoal? Pause o vídeo, copia bonitinho e faz a correção aí. Dá o certinho e cola no caderno de história essa folha. Isso é muito importante pra que vocês aprendam, né? A calcular essas datas, tá bom? Fica muito mais fácil da gente identificar de qual período que a gente tá falando assim. Tá legal, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!